Ele é cantor, compositor e veio aqui bater um papo cabeça com a gente, Marcelo. Otto! Otto, antes de mais nada, muito obrigado por vir. Estou bem feliz e já vou falar no português bem claro, que a câmera mostra para dizer que eu não estou mentindo, que você está simplesmente um tesão aqui. Já começo falando a real. Eu não sei o que vocês tentaram fazer, mas muito obrigado pela tentativa. Otto, esse aqui é o seu novo, é o seu quinto disco solo? Demun 1111, é. Demun 1111. Eu falei lá embaixo, Demun 1111, Demun 1111, e falei errado. Não, 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 em números não dá para, pode falar o que quiser, isso daí já é aberto ao público assim, é 1111. Demun 1111, posso falar também 1111, você tatuou na sua mão? Demun 1111. Cadê? Mostra. Eu tenho esse aqui, esse disco aqui. Para quem está em casa ver. E tem o outro aqui, o outro aqui. Esse é o outro disco? O outro disco, é, o outro aqui, condom black. Condom black? E o sem gravidade. Sem gravidade. E tem o samba para burro que é tatuado. É bom, bom, por ser burro, Jair, essas coisas, imagina onde seja. Ah, não é comigo. Roger! Piada antiga. Ah, depois explique que eu não entendi. Depois explique, que piada. Vem, ah, pelado, pelado, viu com a mão no bolso. Ah, da G Magazine. Mas foi um trabalho, cara. Por que que é 1111? É uma data? Cara, é, 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 é os, é os, é cabalístico, mas o 1111 é, é, existe um portal, que é o portal 1111, que são de coisas que vão surgir no futuro, que estão surgindo aí, mas, e tem esse portal que uma, que uma, que uma inglesa assim falou, que são novas percepções, mas eu acredito que esse portal aí, o portal da, da, da nova geração é a internet, eu acho que isso daí é o grande portal. Esse é o portal mesmo. Esse é o portal que eu falo. Eu tô achando que é uma conversa mística, na real é um portal de internet. É, é um portal de internet. E esse disco foi financiado por um edital de apoio, né? Da Natura, da Natura, da Natura Música, foi. E você foi gravar onde? E a DEC, a gravadora que distribui. Você gravou em Olinda? Eu gravei em Olinda, gravei em Recife, lá no, 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 em Peixinhos. Tem uma foto aqui. E gravei aqui em São Paulo. Tem uma foto com o povo de Peixinhos, vamos ver pra você comentar. Olha lá, exatamente, aquele meu amigo ali, o rei que eu fiz ali, é Tibai, Tibai é um cara que, que nasceu, ele é filho de chinesa com, com crioulo, com negão brasileiro. E ele é um cara que não fala direito, não escuta, e é tido como louco, mas ele era meu amigo de infância, então eu fiz ele rei. E eu prometi a ele, eu digo, Tibai, cara, eu vou te fazer rei. Ele não ganha muito, nem tem castelo, mas pra foto ficou bom pra caralho. Tá ótimo. Mas eu tô pagando o aparelho dele pra ouvir. E eu percebo ali, coloque a foto, você segurando, olha o tamanho desse baseado. Não, o baseado foi antes, pô. No disco que eu tô vendo aqui, que tem uma música chamada... Aliás, tem uma história muito grande, isso foi na Praia de Del Chifre gravado. A Praia de Del Chifre é popular, é uma comunidade assim, e foi gravado justamente na boca. E a gente pediu uma patrulha, a boca de fumo. Aí daqui a pouco vem um amigo meu, que eu conheço lá de Olímpia, e diz, porra, a turma tá reclamando aí, porque a boca tá fechada, enquanto vocês não saíram. Eu digo, ok, vou sair agora. Eu não vou estragar isso mesmo. Eu não vou estragar a alegria de ninguém. Tô vendo, aqui tem uma música chamada Exu Parade. Exu Parade. Exu Parade. É, não tem parada gay, parada gay. Ah, Exu Parade. É, a parada é Exu. Como eu sou burro, eu li parede. Como eu sou burro. Parade. Parade, tem a Berlin Parade, a Gay Parade, tem a Exu Parade. E como seria essa parada? Cara, quer saber, aconteceu lá em Belém. Eu cheguei em Belém pra tocar com o Jota Quest, participando. Acabou o show do Jota Quest, cinco da manhã, eu digo, porra, não vou dormir. Aí os meninos do Jota subiam e eu e o produtor que tava comigo. Daqui a pouco eu vou beber no último boteco de Belém. Quando eu tô no boteco, saindo de show, com roupa de show, daqui a pouco entra um mulatão, assim, um caboclão e começa a olhar pra mim e fazer assim, ó. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu olhei, eu digo, e na porta do bar, não dava pra sair. Daqui a pouco eu digo, e esse cara? Eu tenho que perguntar a esse cara. Aí eu olhei assim, eu digo, tinha uma saída, assim, um pulo. Eu digo, ó a minha pedra, eu vou sair por aqui. Qualquer coisa, a gente vai sair por aqui. Aí eu olhei pra ele assim, aí eu voltei pra mesa tremendo, eu digo, vou ter que perguntar alguma coisa, porque ele tá na porta do bar, não dá nem pra sair. Aí eu digo, meu amigo, tá com algum problema? Ele disse, me diga. Aí eu digo, meu Deus, e a perna tremia, eu digo, se eu for brigar com você, olha o seu tamanho, olha o meu. Se eu for brigar com você, cara, a gente vai quebrar tudo isso daqui. Vai ser uma merda, a gente vai ser, porra, não dá, e eu não quero isso. Aí parei, ele fez, fale mais, eu digo, sabe qual é o seu problema? Eu digo, você é igual a mim, você tem força demais, não sabe como aplicar. Aí ele me levantou e beijou, chorou. Aí eu digo, escapou. Aí daqui a pouco entrou uma menina com uma minissaia desse tamanho, vermelho, top, top vermelho, coisa. Aí meu amigo olhou assim, olha pra isso. Eu digo, não vai não que é chupareida, porque eu notei que o olho dela era igual a um peixe. Era assim. Aí eu digo, por que é chupareida? É chupareida, porra, é aquela menina que você leva, já briga na recepção do hotel, quando chega lá em cima, já pega a champanhe do frigobar, começa a ver, daqui a pouco tu vai ver que ela não é bonita. Então, é chupareida, é justamente essa pessoa, sabe, essa quesila que prega na gente de vez em quando. Que parece, mas não é, sabe? Não, porra, músico sabe. Agora não, agora mais não. Esse daqui não sabe nada. Agora, esse daqui pega a baranga. Qual é, Roger? Se você quiser levantar pra bater nele, fica à vontade. Você é meu ídolo, rapaz, Roger. Honra. Opa! Porra, por favor. Gabriel. Ô, Inis, é uma honra. Você não pensa aí um dia gravar um disco pro Roger? Não seria legal? Cara, queria eu gravar coisa, mas assim, é muito importante estar falando aqui, porque se eu sou cantor hoje, foi por essa geração aí. Do rock brasileiro, dos 80. Que demais. Sabe, então é uma honra estar aqui com essa galera, porra. Obrigado. Bacalhau. Eu sou fã também. Eu sou fã. É banda paulista. E você, Marcelo? Eu sou muito feliz por trabalhar com eles. Você não é fã, Marcelo? Eles sabem disso. Você não é fã. Ah, nessa época eu já estava pensando em coisas. Ó, tu, eu estou vendo aqui, tem umas músicas que falam muito de sexo também. Por exemplo, tem uma aqui que é DP. Explica o que é DP, dá pra explicar nessa emissora. DP, 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 DP. DP, na verdade, DP poderia ser dupla... Distrito policial. Distrito policial, coisa. Mas tem uma coisa, quando você fala em mesa, ah, DP é uma palavra da moda hoje. Moda, DP. DP. E sempre tem aquela que faz, o que é DP? Porra. E o que é DP? É dupla penetração. Ah, tá, entendi. É aquela que... Eu sabia. E eu fiz essa... Isso eu lembro. Isso eu lembro. Tá na moda, isso? Tá na moda? Eu comecei a namorar uma menina que gostava de outra. Agora tá assim, você pega uma menina e daqui a pouco ela, porra, eu namoro uma menina. Eu digo, ok. E qual que é a sigla pra isso? Aí eu fui na casa, essa música, eu fui na casa de uma. Quando eu cheguei, eu sentei. Eu digo, porra, o que é isso? Era um maranhão. Então, ou seja, essa música é pra gente ficar sabendo que, porra, se a gente não fizer uma DPzinha com a menina, ela vai e faz. Mas eu preciso saber como é que você faz um... Como é que uma DP... Ah, tem a DP, tem a DP. Não, tem a DP. Não, mas aí que é o dedinho. É o velho curto-circuito, porra. Dá um curto-circuito. Não é preciso... É na imaginação, né? A DP é aquela que o cara tá com a mulher e faz. O cara tá com a mulher e faz. Com quem você queria andar? Ela faz isso. Que amigo meu você quer andar? Já aconteceu isso com você? Porra! Ó, eu quero ser teu amigo. Porra! Você lê meus amigos? Se algum dia alguma fala, ah, com o Danilo, me liga. Eu te ligo na hora. Por favor. Eu mesmo preciso ser teu amigo. Vamos ser amigo. E eu ser amigo também da sua namorada. Eu tô sem namorada no momento. Ah, então quando arranjar, me liga. Tá bom. Mas você... Olá, meninos. E eu tenho meio medo de fazer esse acordo com você, porque eu sei que você é meio sex symbol. Sex symbol? Você tá ligado que as meninas piram, né? Pirava quando eu tinha 24. Não! Agora eu tô 45, é foda. Eu nunca entendi, porque as mulheres sempre falam assim pra mim. Ai, o Otto é um gato, o Otto é um tesão. Eu falo, o Otto? Aquele que não faz a barba? Aquele cara? Ele é um tesão? É só beleza ou não é muito clássica, né? Cara, mas não precisa ser beleza clássica, né? Não, Roger? Qual que é o seu segredo? O cara canta, o cara canta, vai no programa do Danilo Gentil, vai no programa do show. Teus olhos claros. Faz um showzinho. Faz uma... Usa bem o dedinho. Pega avião. Pega avião, usa o dedinho. Faz uma DP como ninguém. Como ninguém. Tá certo. Ai, vai, God. É o famoso curto-circuito. Embora um amigo meu me mandou fazer uma pergunta, disse, Roger, vou até fazer pra você. Uma churuba. Você tá no orgia. Vamos ver se ele lembra. Você tá no orgia, você tá no orgia. Aí, de repente, tá aqui a menina, daqui a pouco você, pum, pega no p*** do cara que tá do lado. Isso, isso, isso é boiolagem ou não é boiolagem? Isso comprova boiolagem ou sem querer? Não, não tem sem querer. Isso jamais acontece. Você comprova boiolagem, o cara tá no surobo. Pra começar, o cara nem tá perto. Não, 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 eu tô falando de surobo. Swing, aí o cara tá ali. Não tem sem querer. Aí comprova boiolagem ou não? Foi sem querer, porra. Você já fez isso? Não, não, não. Não, nunca fez? Não, não, acho que não tem sem querer nessas horas. Pelo menos quando eu faço isso é por querer. Comprova ou não comprova? Acho que deixei escapar um negocinho. Opa! Agora vem cá, ó, eu quero ver. Vocês vão me dizer se é um tesão ou se não é. Coloca a foto dele. Olha. Fazendo carinha de garoto faceiro. Porra! Juliana, eu quero a opinião de uma mulher do programa. Vem cá, Juliana, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu quero que você analise bem o Otto, esse rapaz. Você tá acompanhando a conversa? Tô. Lembre-se da história do DP, lembre-se de toda a experiência que ele tem. O que você acha do rapaz? Se eu fumar o que ele fuma, talvez. Se eu fumar o que ele fuma... Talvez ela encara. Você encara, Juliana? Porra! Eu ia chamar um amigo. Eu ia chamar um amigo. Porra, grande demais pra mim. Grande demais? É grande. Mas você toca a pandeiro, mas menor, né? Porra! É... Foi na trip, não foi? Foi na trip, não foi? Foi na trip. Eu lembro um pouco o Zé Ramalho. Ah, porra, Roger! Só porque tu fez aquela foto linda, né? Nessa revista, foi na TPM. Nessa revista, você deu uma declaração, que eu anotei linha por linha. Quero que você me explique. Falou o seguinte, né? Você deu uma aspa lá que foi assim. Mas você já... A pergunta que a revista fez foi. Mas você já ficou com o homem? E você respondeu não, só quando era criança. Aquela coisa de bater masturbação junto. É, pra ver quem gosta primeiro, porra. É, velho. Ninguém gosta... Ninguém nunca... Porra, sinceramente, gente, sinceramente, sinceramente, vocês mais sério que 20 anos. Não tiveram 14. Nunca competiram, quem vai ganhar, quem vai primeiro. Espadinha? Jedi? É bom. É o retorno de Jedi. É o retorno de Jedi. Você é bem imperativo, né? Na sua infância, você já batucava as coisas. Você não para quieto. Eu sempre fui, 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 batedor. É? Sempre, sempre, sempre. Percebe, sempre pelo que você disse agora, né? Sempre fui tocador, sempre gostei de música. Até com os amigos pra competir, não é? Até com os amigos pra competir, pra quem vai junto. É verdade que tua mãe te dava açúcar de maracujá pra você dar uma acalmada? Era laranja de manhã pra ir pro colégio, aí 11 horas ela não queria mais barulho, meio-dia, aí ela dava maracujá pra gente dormir. E lá em Recife é um calor da porra, e a gente nunca teve ar-condicionado. E às vezes nem, e era um calor, e qual era a coisa da gente? Era ficar paradinho pra não suar. É, meu amigo. Você sabe que eu tenho uma prova que você não para, nem depois de adulto. Olha esse vídeo como você não para quieto. Cadê? Quem trabalha na arte... É você apresentando o programa, e você não para quieto. Olha lá. Você não para quieto, você fica se mexendo o tempo inteiro, fica se mexendo o tempo inteiro. Olha lá, e não para. Você senta com a mão no bolso pra parar, e não para. Cara, mas isso daí eu vou explicar. Eu não sou feito pra isso. E como é que você resistiu de não olhar a bunda dela, Kelow? Porque ela não tem tanto. É, não. Hermila tem, ela não tem, mas ela é tão braba, que se eu olhasse ela me dava uma tapa na cara. Hermila Guedes, tá louco, vai brigar com ela. Vai brincar ali, vai, convida ela pra tu ver, pergunta. A Hermila, a Hermila é braba demais. Mas é uma das maiores atrizes do Brasil, pernambucana. A Hermila, meu amor. E linda. Linda demais. Nova geração do cinema nacional. Eu sei. Tem sorte de trabalhar com ela. Quando eu te fiz a pergunta, é porque eu fico olhando a bunda dela sem parar, se eu tivesse no lugar. E será que ela gosta... Ela vai adorar, viu? Ah, tá bom. Se falando aí. Será que ela gosta de DP? Não sei, mas olha... Vou deixar pra lá, vem cá. É verdade que você já tentou ser lenhador? Cara, essa coisa de lenhador é foda. Eu tentei ter criação de porco, não deu certo. Isso com 15 anos. É difícil cuidar de porco, me dá um trabalho. Não, eu limpei o chiqueiro do meu tio, todinho, e meu pai não comprou o porco. O sol se viu pra me arrombar. E a lenha foi pra fazer lenha. Vamos lá cortar... Você já viu? Não, aprendi, faz um buraco, você já viu como é que faz o cavão? Não, mas não... Faz um buraco, bota as lenhas e tapa e toca o fogo e vira cavão. Mas eu fiz por um dia, eu já tentei, já colhi maçã, dá licença, você tá caindo. Ah, filho, ó o problema que você tá em pé, você não quer me ensinar a cortar lenha? Agora? Porra, vamos lá, vem cá. Pode vir. Tem música de lenhador? Aqui tem um traje de lenhador, pega sua camisa de lenhador. Agora, minha prima, aquilo é que é cortar lenha, viu? Ela não pode ver um toque em pé que ela corta. Ela não pode ver toque em pé? Toma, cuida pra não voar coisa no olho. Você, por favor, me ensine. Cara, mas eu... Eita porra, mas isso daqui é canadense, cara. Ah, ele é especialista, é canadense. Olha aí, tira os instrumentos. Ei! Ei! Cuidado quem saiu. É o Jason. Esse foi o Óquio, agora é tarde e volta já! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL